E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês e instruir vocês a terem mais cuidado ao investir na cápsula CRM de 2020, beleza galera? Tem uma galera que tá investindo aí nas cápsulas e às vezes tipo, tá dando muito vacilo e eu vou mostrar pra vocês Mano, até um pouco atrás tem uma galera que perdeu dinheiro porque basicamente foi o seguinte O adesivo, a cápsula tava valendo R$5,49 e teve muita gente que tipo, por ter passado bastante tempo Eles acharam que não ia valorizar mais ou que não ia desvalorizar, entendeu? Então eles cabaram, não só um, até inclusive se você quiser comentar esse caso se você for uma dessas pessoas Comenta aí pra gente saber que é muito importante Que mano, que investiu nos adesivos de CRM de 2020 quando tava R$5,49 e deve ter se arrependido bastante Mas tudo bem, tem muitas pessoas galera que tá perdendo bastante dinheiro nessas cápsulas achando que vai ganhar dinheiro E umas delas mano, uma delas, uma delas foi o meu amigo Estevam né rapaziada O Estevam tá sempre forget aí com nós aí, participando dos vídeos, pá e essas coisas às vezes né Não sei, às vezes ele tá participando, às vezes não tá Mas é isso aí galera, basicamente o que que acontece véi O Estevam, o que que ele tava fazendo? Uma coisa que vocês nunca devem fazer Mas antes de tudo, pera aí, vou mostrar pra vocês uma promoção que tá tendo aqui no canal Eu peguei uns adesivos aqui, o Guanzi Skins aqui no Polygon, entendeu? Mas basicamente ó, o que que eu vou mostrar pra vocês? Tá vendo esses adesivos aqui mano? Eu vou tá doando pra todo mundo que deixar o like nesse vídeo Que tirar uma print da tela e mandar pra mim lá no Instagram Comprovando que você deixou o like, comprovando que você tá inscrito no canal E que você ativou o sininho de notificações, beleza? Então ativa o sino, se inscreva no canal caso o senhor não está inscrito, entendeu? Faça isso aí mano, que vai valer super a pena, tá? Vocês vão ganhar um adesivo totalmente de graça Deixa o likezão pro DNI Eu não vou nem fazer sorteio, porque eu acho que dar adesivo pra galera é bem mais fácil Tem muita gente que ganha, entendeu? Em vez de fazer apenas um sorteio, mas brevemente eu vou voltar com os sorteios aqui do canal, tá? Beleza, bom rapaziada Hoje eu quero falar com vocês sobre os cuidados que os senhores tem pra investir nessas capas Por que galera? Ó, vamos entrar aqui nessa cápsula Essa cápsula tá valendo 1,39 Vamos supor, se você comprasse 20 cápsulas alguns meses atrás Há um mês mais ou menos, há umas 3 semanas mais ou menos Você ia pagar 109 reais, 110 Hoje você paga 27 reais só Então mano, o que que os senhores tem que fazer? Se vocês querem profitar, se vocês querem ganhar dinheiro A forma mais segura galera, a mais segura de você profitar Eu vou investir pra me profitar Sabe qual que é mano? Vocês vão ganhar muito dinheiro fazendo isso, eu vou falar pra vocês Eu até queria fazer isso, mas meus investimentos foi abrindo cápsulas Inclusive tem vídeos aqui no canal mostrando pra vocês Eu abri várias cápsulas, eu lucrei Assim, garanto que sim, por quê? Só de adesivo eu peguei 3 phases dourado, mano Aí nós vamos entrar em papo sobre os dourados Daqui a pouco, a gente vai ver isso aí Mas basicamente rapaziada, ó Se você comprar 20, você vai pagar 27,80 E aí tudo bem, você vai ter um lucro bem considerável Se caso a cápsula voltar pro valor original de 5 reais E mais precisamente 49, 5,50 Você vai ter um lucro em média de 4 reais e pouquinho Supondo que ela volte pro valor original dela, da cápsula Mas mano, eu já vou falar pra vocês Já vou adiantando pra vocês que a maioria das cápsulas Assim que sai do mercado, assim, porque aqui tá no mercado Você pode comprar várias cápsulas, qualquer cápsula que você quiser Você pode vir e comprar Então basicamente é o seguinte Quando ela sair do mercado, rapaziada Vai ser uma coisa de louco Que vai ser todo mundo vai querer comprar Pra ver se abre, pra ver se tem mais chance de dropar gold Pra ver se tem mais chance de negociar Então o valor automaticamente vai subir Então galera, esse no caso seria um investimento a longo prazo Entendeu? Você vai comprar essas cápsulas e vai deixar guardada Aí fala, Dani, não quero deixar guardada Eu quero investir, eu quero tentar aprofitar Eu quero tentar pegar os dourados Aí que entra o sistema Rapaziada, eu não sei vocês Mas comigo eu tenho essa mentalidade Que é o seguinte A Valve, ela tem um certo limite de adesivos Os dourados, no mesmo tempo No mesmo jeito que você tem umas skins Você tem um adesivo Ou uma skin Você tem um certo limite de skin, certo? Então basicamente é o seguinte, rapaziada Eu vou falar pra vocês No primeiro dia que essa caixa desvalorizou Essa caixa não, essa cápsula desvalorizou Meio que, mano Teve muitas pessoas mesmo Comprando essa cápsula Comprando, abrindo Comprando, abrindo Então tipo, rapaziada Foi questões de mais de 30 mil pessoas Comprando esse trem E muito E muito E eu fui uma delas Eu comprei mais de 540 cápsulas Se você não viu o vídeo Inclusive, recomendo você ver Vou tentar deixar aqui no card Se passar aqui no card A gente tá muito profissional Se passar Passou? Beleza Então tá profissional Basicamente, não assiste agora não Daqui a pouco você assiste Entendeu? Continua aqui pra mostrar pra vocês O que que tá acontecendo Então basicamente Eu vou falar pra vocês Se vocês for comprar cápsula Pra abrir Mano, tem muita chance De você não conseguir o dourado Porque basicamente, mano Do mesmo jeito que eu já comentei com vocês Que vocês for abrindo Vai acabando A Valve também é assim, mano Ela tem que ter um limite Entendeu? Ela fala Vamos dar uma parada De dropar esses gold Vamos dropar pelo menos assim Os dar mais chance Pros brilhante, né? Porque os gold, galera Querendo ou não Vai valorizar E aí que a gente entra Em outro ponto, galera Aí que a gente entra Em outro ponto Que tá acontecendo aqui Que o Estevam fez isso Que algumas pessoas Várias pessoas Algumas pessoas Várias pessoas Tão fazendo Com essas cápsulas, mano Essas cápsulas Mano, os caras tão fazendo isso Eu não dá pra acreditar, rapaziada O que que os caras faz? O Estevam fez isso Ele fez com Renegades O que que acontece, mano? Essas cápsulas Pela ela tá Com 75% de desconto Automaticamente Os adesivos vão desvalorizar Essa é a melhor hora Pra você investir Se você não tá investindo Investe Porque vai valer super a pena Entendeu? Basicamente, rapaziada Por ela tá desvalorizada Os adesivos vão desvalorizar Isso é óbvio Né? Então supondo, galera Vamos pegar um adesivo aqui De exemplo Nossa, aqui só tem adesivo Aqui, a Astralis Astralis dourado Vamos supor que ela vale 800 ou 900 reais Valendo esse valor Pela essa desvalorização dela Ela tá em média 300, 200 reais E aí, mano Não foi uma pessoa Não foi duas pessoas Achando que ia lucrar muito Que ia falar Pô, velho Se eu peguei dourado Com poucas aberturas De caixas O que que eu vou fazer? Eu vou vender esse adesivo E vou abrir mais cápsulas Mano, pode comentar aqui abaixo Se o senhor fez isso Comenta Porque eu sei que tem Muitas pessoas que fez isso O Estevam fez isso E o que que acontece? Ele foi abrindo cápsula Abrindo cápsula Abrindo cápsula E nada de gold Nada de dourado Então eu te falo pra você, rapaziada Se você dropar um dourado Hoje dentro do CSGO O que que você faz? Deixa guardado, mano Deixa guardadinho Não mexe, não Inclusive, rapaziada Vamos conversar aqui agora Sério Mano, qualquer pessoa Que abrir cápsula Hoje Tem a chance De pegar uns itens bons E ser valorizado Porque é o seguinte, rapaziada 1,39 Mano, o adesivo aqui, ó Virtus Pro God Sense Adesivos bonitos E baratos São esse valor Normal Entendeu? Fora porque tem os drops Da caixa Então automaticamente A maioria Todos os adesivos A maioria Não é todos Alguns adesivos não pagam Vamos supor da espada Espada não paga Espada não paga Eu acho que o North Também não paga Mas basicamente, mano 85% Vai pagar Do valor Que você abrir Mas não é agora Entendeu, galera? Você não vai pagar agora Você tem que deixar Guardadinho Nas capas Vou mostrar pra vocês aqui Quer ver, ó Compartimento Deixa eu mostrar Pros senhores aqui Deixa eu só ver Onde é que tá a coleção Na coleção não Mais raros Não Equipado Também não Coleção também não Compartimento Era aqui Compartimento Não era não Deixa eu ver se era aqui Mano É porque tá tudo Ah, aqui, ó Tá aqui, ó Basicamente, rapaziada Eu criei Três unidades de armazenamento Stick lindos Foi os stickers bonitos Tipo, eu investi em GodSense Investi em vários adesivos E também fiz os stickers raros, mano Vocês não estão conseguindo ver Porque a webcam tá em cima Mas vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu fiz um vídeo Inclusive, se eu fosse Você via Entendeu? Os adesivos da nave, rapaziada São os adesivos que mais valorizam Dentro do CSGO Porque, querendo ou não É um dos times mais Mais Assim O melhor do mercado Entendeu? Digamos Então, tipo É um adesivo que valoriza bastante E eu comprei esse adesivo, galera Cada um Por 1,28 Entendeu? Normalmente, esses adesivos Por exemplo, do mês de o passado Ele tá valendo 5, 6 reais Mais ou menos Então, o profit seu Vai ser impressionante Se você pegar Comprar os adesivos Não sei se tá esse valor agora Pode ter aumentado um pouquinho Porque esse adesivo só valoriza Entendeu? Então, basicamente, rapaziada Se você pegar ele agora Ainda acho que é profit Acho que é profit Vê o vídeo lá, mano Vê o vídeo Depois que acabar Esqueci a ver o vídeo aí no canal Dá uma pesquisada Se inscreve no canal Adesivo da Astralis É outro adesivo que vai valorizar Entendeu? Então, rapaziada Basicamente, ó Eu reuni todas essas capas Eu dropei muitos adesivos Como eu comentei com vocês Da Face, Dourado Olha aqui, ó Do Tylon Tylon é 20 reais Normalmente o valor dele Inclusive, eu dei um estouro Peguei um Tylon brilhante De quase 100 reais Peguei G2 brilhante Mano, eu peguei tantos adesivos Incríveis, guys Porque, velho Não faz nem sentido Peguei aqui, ó O G2 G em ponto G Dourado Peguei Virtus Pro Dourado Entendeu? Peguei Virtus Pro Pro Brilhante Mano, eu peguei muita coisa mesmo Face Dourado Né? Face Dourado Tylon Holográfico Mais Face Dourado Renegades Dourado também Navi Holográfico Peguei vários outros Navi Navi Holográfico Mano, foram muitos adesivos Que eu peguei Entendeu? Que nem eu falei pra vocês Foi porque no primeiro dia A gente tem mais drop Reconhecido pela Valve Entendeu, rapaziada? Então, mano É o seguinte Vou deixar esse vídeo por aqui Eu espero que os senhores Tenham gostado desse vídeo Eu quis passar um pouco Da minha ideia Eu vou deixar esse vídeo por aqui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri